O programa Saber Direito desta semana é com o professor Carlos Alberto Filho. O curso é sobre Direito Tributário. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail saberdireito.stf.jus.br E você também pode estudar pela internet www.tvjustiça.jus.br Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Saber Direito Aula. Meu nome é Carlos Alberto de Moraes Ramos Filho, mestre em Direito e doutor em Direito. E esta é a nossa segunda aula do nosso curso sobre obrigação tributária. Nossa primeira aula foi dedicada ao estudo do conceito, das espécies e dos elementos da obrigação tributária. Já esta nossa segunda aula, que agora se inicia, terá como objeto de estudo a causa da obrigação tributária ou as causas da obrigação tributária. Como foi dito no final da nossa última aula, a causa da obrigação tributária não pode ser considerada como elemento dela, pois a causa não integra a estrutura da obrigação, mas sim antecede ao nascimento dela. Justamente porque a causa, como o nome diz, é a razão que leva ao surgimento da obrigação tributária. Esta, portanto, é a definição de causa. É a situação necessária ao nascimento da obrigação tributária. E qual vem a ser a causa da obrigação tributária? Na verdade, se fizermos uma análise mais minuciosa sobre o tema, veremos que não há apenas uma causa da obrigação tributária, mas sim duas causas. Daí, no início da aula, eu ter empregado a expressão no plural, causas da obrigação tributária. A obrigação tributária tem uma causa imediata ou próxima, que é o fato gerador, mas tem uma causa mediata ou remota, que é a norma tributária. Em outras palavras, a obrigação tributária, para nascer, necessita de um fato gerador, que, aliás, tem esse nome porque é o fato, é o acontecimento que gera o nascimento da obrigação tributária. Todavia, para que este fato seja qualificado como gerador, é necessário que, anteriormente a ele, exista uma norma jurídica definindo, hipoteticamente, aquele acontecimento como sendo apto a gerar o nascimento da obrigação tributária. Dito de outro modo, se causa da obrigação tributária é aquilo que é necessário, é a condição necessária ao surgimento dela, então é correto dizer que, tanto a norma jurídica quanto o fato gerador são causas da obrigação, pois não há obrigação tributária, em regra, sem fato gerador, assim como não há fato gerador, sem, previamente, ser definido como tal, numa norma jurídica. Ou seja, sem a norma jurídica, não há fato gerador, sem fato gerador, não há obrigação tributária. Daí se conclui que, sem a norma, não há obrigação tributária, da mesma forma que, sem o fato gerador, não há obrigação tributária. Esta é a razão que me leva a definir, tanto o fato gerador, quanto a norma jurídica tributária que o qualifica como causas da obrigação. O fato gerador é a causa imediata ou próxima. E a norma jurídica tributária, a causa imediata ou remota. É interessante observar que o artigo 113 do Código Tributário Nacional, no seu parágrafo 1º, quando fala sobre a obrigação tributária principal, diz que ela surge com a ocorrência do fato gerador, que é a causa imediata ou próxima da obrigação tributária. No entanto, no parágrafo 2º, o artigo 113 nos diz que a obrigação acessória decorre da legislação tributária, ou seja, das normas jurídicas tributárias. Portanto, faz referência à causa imediata ou remota. Notem que o CTN, portanto, quando fala da obrigação principal, dá ênfase à causa imediata. No entanto, quando fala da obrigação acessória, dá ênfase à causa imediata, o que acaba gerando confusões, pois leva um leitor desavisado, ou mais apressado do Código Tributário, a achar que apenas a obrigação principal surge com o fato gerador. Na verdade, como dito na primeira aula desse curso, a obrigação acessória também tem um fato gerador, que é a sua causa imediata. Todavia, este fato é definido na legislação tributária, mencionada no parágrafo 2º do artigo 113, que é, como dito, a causa imediata ou remota. Da mesma forma que a obrigação principal surge com o fato gerador, que é a sua causa imediata, fato gerador é esse que é definido na lei, sua causa imediata, nos termos do artigo 114 dessa mesma norma, dessa mesma lei. O Código Tributário Nacional, como se vê, reconhece expressamente a existência das duas causas, a causa normativa, que é a norma jurídica tributária, e a causa fática, que é o fato gerador da obrigação tributária. Pois bem, vamos falar inicialmente sobre a norma jurídica tributária, que é a causa imediata ou remota. Todo tributo, para ser criado, exige previamente uma lei, uma norma jurídica. Essa norma jurídica, responsável pela instituição do tributo, por força do artigo 150, inciso 1 do texto constitucional, necessariamente tem que ser uma norma legal. Não pode ser uma norma infralegal, pois o artigo 150, inciso 1 do texto constitucional, nos diz claramente que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. Portanto, a norma jurídica que irá instituir tributo, assim como a norma que irá majorar tributo, deve necessariamente ser prevista em lei. Não se admite aqui, sobre este assunto, que uma norma de natureza infralegal possa dispor sobre tais matérias. Surge, então, o seguinte questionamento. Essa norma jurídica tributária que irá instituir o tributo e é causa, portanto, da obrigação tributária, ela será instituída através de que tipo de lei? Como dito, o artigo 150, inciso 1, silencia quanto ao tipo de lei. Menciona apenas que faz-se necessário a existência de uma lei. No entanto, é sabido que, quando o texto constitucional silencia sobre qual tipo de lei é necessária para regular certo tema, então, deduz-se que trata-se de lei ordinária. É o que se deduz da leitura do artigo 47 do texto constitucional, segundo o qual, salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada caso do Congresso Nacional e de suas comissões serão tomadas por maioria de votos, ou seja, maioria simples de votos. Dito de outro modo, não havendo no texto constitucional exigência expressa de lei complementar para regular determinado tema, aquele tema será matéria de lei ordinária. É o que acontece justamente no artigo 150, inciso 1, que, por não qualificar o tipo de lei necessária para instituição do tributo, faz-nos crer que seja necessária meramente uma lei ordinária para prever a norma jurídica que irá instituir o tributo. Esta, no entanto, é a regra geral. Ou seja, em regra, a norma jurídica tributária deve ser veiculada por lei ordinária, tendo em vista a redação do inciso 1 do artigo 150 não exigir um quórum especial ou um tipo de lei em especial. No entanto, há algumas situações em que a criação da norma jurídica tributária terá que necessariamente ser por lei complementar. Eu me refiro a quatro casos, a quatro tributos. Que tributos são esses? O empréstimo compulsório, por força do artigo 148 do texto constitucional, o imposto sobre grandes fortunas, por força do artigo 153, inciso 7, do texto constitucional, os impostos residuais de competência da União, por força do artigo 154, inciso 1, do texto constitucional, e, finalmente, as contribuições residuais para a Seguridade Social, previstas no parágrafo 4º do artigo 195 do texto constitucional. Esses quatro tributos, anteriormente citados, necessariamente precisam ser criados por lei complementar, porque os dispositivos constitucionais anteriormente citados, todos eles exigem expressamente lei complementar. O artigo 195, parágrafo 4º, dentre os artigos anteriormente citados, é o único que não menciona expressamente a exigência de uma lei complementar. Muito pelo contrário, o início da redação desse parágrafo 4º do artigo 195 fala apenas em lei, o que poderia, seja a interpretação de que, para criar as contribuições residuais para a Seguridade Social, bastaria uma lei ordinária. No entanto, a leitura da parte final deste parágrafo, que remete, faz remissão ao inciso 1 do artigo 154 do texto constitucional, nos leva à conclusão que se faz necessária a lei complementar. Por quê? Porque o parágrafo 4º do artigo 195 do texto constitucional diz que as contribuições residuais para a Seguridade Social devem observar o disposto no inciso 1 do artigo 153, que trata dos impostos residuais, que, segundo tal artigo, devem ser criados por lei complementar. Então, sendo assim, se as contribuições residuais para a Seguridade Social devem obedecer ao artigo 154, inciso 1, que menciona a necessidade de lei complementar, logo conclui-se que, também as contribuições residuais devem ser criadas por lei complementar. E é possível instituir a norma jurídica tributária que cria tributo por meio de lei delegada? Sim, é possível. O artigo 68 do texto constitucional, no seu parágrafo 1º, enumera vários assuntos que não podem ser objeto de lei delegada. A lei delegada, como nós sabemos, é aquele diploma legal editado pelo Poder Executivo mediante delegação de poderes do Poder Legislativo. E o parágrafo 1º do artigo 68 não restringe em nenhum momento que a lei delegada possa tratar sobre matéria de natureza tributária. Logo, conclui-se que é possível. No entanto, é importante salientar que não será possível o emprego da lei delegada para tratar de matéria reservada à lei complementar, o que impede, portanto, que a lei delegada institua aqueles quatro tributos anteriormente citados. O empréstimo compulsório, o imposto por grandes fortunas, os impostos residuais e as contribuições residuais para a Seguridade Social. E quanto ao emprego da medida provisória? É possível o emprego de MP para a instituição da norma jurídica tributária? Sim, é possível, posto que o artigo 62, parágrafo 1º do texto constitucional, ao enumerar as matérias que não podem ser objeto de medida provisória, não fez nenhuma menção à matéria tributária. fez a matéria orçamentária, mas não a matéria tributária. Logo, conclui-se que matéria tributária pode ser objeto de medida provisória, o que, aliás, é confirmado pela leitura do parágrafo 2º do artigo 62 do texto constitucional, que fala expressamente acerca da possibilidade de medida provisória tratar de matéria tributária. Ressalte-se, no entanto, que medida provisória, tal como ocorre na lei delegada, não poderá tratar de matéria reservada à lei complementar. Tal vedação encontra-se no artigo 62, parágrafo 1º, inciso 3 do texto constitucional, o que nos leva à conclusão de que está vedado o emprego de medida provisória para instituição daqueles quatro tributos anteriormente citados, que são reservados à lei complementar. Fora esses quatro casos, será possível o emprego da medida provisória, desde que, é claro, se comprove o atendimento àqueles requisitos que se encontram mencionados no caput do artigo 62, a saber, presença de relevância e de urgência. Conceitos esses que são subjetivos, mas que serão apreciados caso a caso. Então, o que nós temos? Nós temos que a norma jurídica tributária, que é a causa mediata ou remota da obrigação tributária, pois somente com ela não surge a obrigação, ela tem que ser criada por lei, excepcionalmente por medida provisória que tem força de lei. Esta lei, em regra ordinária, podendo ser lei complementar naqueles quatro casos anteriormente citados e, por lei delegada, em todos os casos, menos daqueles quatro anteriormente citados. Vamos agora à nossa primeira pergunta. qual é a causa da obrigação tributária? A norma jurídica ou o fato gerador? Bem, essa questão é um pouco controversa na doutrina. Há quem diga que a causa da obrigação tributária seja a norma aos que dizem que é o fato gerador. Particularmente, entendo que são as duas situações, tanto a norma quanto o fato gerador. A norma é imprescindível, pois sem ela não ocorre fato gerador e, assim, não há obrigação tributária. E o fato gerador, como dito, pois sem ele não nasce obrigação tributária. Então, tanto a norma quanto o fato são imprescindíveis, logo, são ambos causas. A norma, qualificada como causa remota ou distante, pois entre ela e a obrigação tributária há o fato gerador e o fato gerador qualificado como causa imediata ou próxima, porque é ele que diretamente faz surgir a obrigação tributária. Se, no entanto, eu tivesse que ficar com apenas uma das opções, a norma jurídica ou o fato gerador, eu diria que a causa da obrigação tributária é o fato gerador, pois quando se fala desta forma, quando se usa essa expressão fato gerador, já traz implícita a ideia de que há uma norma o qualificando como tal, pois, afinal de contas, nenhum fato é gerador se antes dele não houver uma norma o considerando como tal. Então, se eu tivesse que ficar entre a norma e o fato gerador, eu diria que é o fato gerador, pois a menção a essa expressão já traz implícita a ideia de que há uma prévia norma, tal como no direito penal, quando se fala em fato típico, já traz a ideia de que, antes dele, há uma norma jurídica penal tipificando aquela conduta como sendo criminosa. Então, tal como no penal, no tributário, se fala em fato gerador, é porque há, antes dele, uma norma jurídica o considerando assim para o direito tributário. Muito bem, vamos dar continuidade à nossa aula falando ainda sobre a norma jurídica tributária. Mencionamos que esta norma tem que ser criada por lei, excepcionalmente por medida provisória, que apesar de não ser lei, tem força de lei de acordo com o caput do artigo 62 e, portanto, pode fazer às vezes de lei, exceto em matéria tributária, naqueles quatro tributos que são matéria reservada à lei complementar. Muito bem, dito isso, passamos agora a analisar a estrutura da norma jurídica tributária, o desenho da norma jurídica tributária. Sabemos que ela deve ser veiculada por lei e agora veremos qual é o formato dela, qual é a forma que ela tem. A norma jurídica tributária é, antes de mais nada, uma norma jurídica. Ou seja, antes de ser tributária, ela é uma norma jurídica e, sendo assim, o desenho estrutural dela é o mesmo de qualquer outra norma jurídica. Ou seja, ela tem uma norma primária e uma norma secundária. A norma jurídica completa, portanto, ela tem a primeira parte que qualifica um fato lícito ao qual atribui uma consequência de natureza não punitiva. Exemplo, se alguém tem um carro, terá que pagar o tributo correspondente, que é o IPVA. A segunda parte da norma tributária completa é aquela que prevê a consequência para o descumprimento da norma primária. Esta segunda parte da norma, que é a norma secundária, ela também descreve um fato, só que o fato descrito por ela é ilícito. Por exemplo, se alguém deixar de pagar o IPVA, e isso é um fato ilícito, sofrerá uma consequência. Essa consequência será a multa que possui natureza punitiva. Portanto, fica evidenciado que a norma jurídica tributária completa, ela é composta de uma norma primária e uma norma secundária. Na norma primária, descreve-se um fato ao qual se atribui uma consequência. Só que na norma primária, esse fato é lícito. E a consequência é de natureza não punitiva. Sendo que na norma secundária, nós temos também a descrição de um fato, só que um fato ilícito, ao qual se atribui uma consequência de natureza punitiva. Esse desenho que eu apresentei aos senhores é a norma tributária completa. A norma tributária propriamente dita é apenas a norma primária, posto que a norma secundária, ela não prevê tributo, ela não trata de tributo, ela trata de multa, trata de punição. Então, sendo assim, a norma jurídica tributária estrito senso é apenas a norma primária, não a secundária. Então, sendo assim, nesta nossa aula, nós vamos focar a nossa atenção à norma jurídica estrito senso que corresponde à norma primária anteriormente citada. Pois bem, essa norma jurídica tributária estrito senso, como eu disse aos senhores, ela descreve um fato lícito, ao qual atribui uma consequência. Daí se deduz que a norma tributária estrito senso, ela é composta de duas partes, o antecedente e o consequente. O antecedente da norma é aquela parte que, como eu disse antes, descreve um comportamento. Daí se chamada de descritor. E a segunda parte da norma jurídica tributária estrito senso, é aquela que prescreve uma consequência. Daí se chamada de prescritor. Exemplos de antecedente. Se alguém for proprietário de um imóvel urbano, consequente, terá que pagar o tributo correspondente, que é o IPTU. vê-se, portanto, que a norma primária, que é a norma jurídica tributária estrito senso, possui essas duas partes. A norma primária, no seu antecedente, ela descreve um fato. Por que se fala em descreve? Porque não é um fato real, não é um fato concreto. É apenas uma descrição abstrata normativa. por isso que se fala sempre em se alguém tiver um carro, se alguém tiver um imóvel, porque estamos trabalhando no plano hipotético, o plano do dever-ser. E, se este fato descrito na norma se concretizar, o consequente da norma será aplicado. Ou seja, a consequência da norma deverá ser aplicada. Também se fala em dever-ser. se fala que quando alguém tiver um carro, deverá ter que pagar o IPVA. Fala-se deverá porque não se pode garantir que haverá o pagamento. O pagamento do plano fático poderá vir a ocorrer ou não, mas na norma ela não prevê a situação real. Ela trata de um dever-ser. Ela prescreve um comportamento. Comportamento esse que depende da vontade do particular. se ele não cumprir o que determina o consequente da norma tributária estrito senso, que é a norma primária, sofrerá a consequência da norma secundária, ou seja, a sanção, a punição. Muito bem. A norma tributária, no seu antecedente, é dividida em três partes. Nós temos o critério material, o critério temporal e o critério espacial. O critério material é o que descreve o comportamento que irá gerar o dever tributário. Esse aspecto material, ou critério, é composto de um verbo, mas um complemento. Por exemplo, vender mercadoria, no caso do CMS, prestar serviços de qualquer natureza, no caso do ISS, alferir renda e proventos de qualquer natureza, no caso do IR, então, percebe-se que o aspecto material descreve um comportamento e vem na forma de um verbo mais um complemento. O critério temporal descreve o momento em que esse fato irá ocorrer. O critério temporal, portanto, tem a ver com o momento em que aquele fato irá se concretizar. Muitas normas acabam confundindo o aspecto ou critério temporal com o critério material. Por exemplo, o artigo 19 do Código Tributário Nacional diz expressamente que o imposto da União sobre importação de produtos estrangeiros tem como fato gerador, ou seja, tem como aspecto material, a entrada do bem estrangeiro no território nacional. Isto é um equívoco. na verdade, o fato gerador, ou seja, o aspecto material da nova tributária, do imposto de importação, não é a entrada na mercadoria no território nacional, mas sim a realização da operação de importação de mercadoria estrangeira, ou importar mercadoria estrangeira. Este é o fato gerador, este é o aspecto material. A entrada da mercadoria estrangeira no território nacional é, quando muito, o aspecto temporal, ou seja, não o fato, mas o momento em que o fato gerador considera-se ocorrido. Havia uma legislação anterior à lei complementar 8796, que tratava sobre o ICMS, que cometia o mesmo equívoco. Falava, em relação ao ICM, que este imposto teria como fato gerador a saída da mercadoria do estabelecimento. Isto é um equívoco. O fato gerador é realizar a operação de circulação de mercadoria. A saída da mercadoria do estabelecimento é meramente o aspecto temporal do fato gerador, ou seja, o aspecto temporal, o momento em que o fato gerador considera-se ocorrido. Se a saída fosse o fato gerador, então, teria que haver recolhimento do ICMS quando a mercadoria fosse, por exemplo, roubada ou furtada do estabelecimento, o que não ocorre se tomadas nas devidas precauções formais por parte do contribuinte. Então, a saída não é o fato gerador do ICMS. A saída por si só, ela não é fato gerador, ela é o momento em que o fato gerador considera-se ocorrido. Portanto, é o aspecto temporal da hipótese de incidência tributária. E nós temos ainda o aspecto espacial que descreve o local em que o fato gerador considera-se ocorrido. Portanto, se o comportamento descrito no critério material ocorrer naquele instante que o aspecto temporal indica e naquele local que o critério espacial indica, como consequência haverá o surgimento de uma relação jurídica tributária. Quem descreve essa relação jurídica tributária é o consequente da norma, é a segunda parte da norma jurídica tributária estrito senso. Nesta segunda parte, nós teremos o critério pessoal e o critério quantitativo. O critério pessoal, como o nome diz, é aquele que indica as pessoas que irão ocupar os polos ativo e passivo da obrigação tributária que nascerá se se concretizar aquele comportamento descrito no antecedente da norma. Então, se o comportamento descrito no antecedente da norma ocorrer naquele espaço, naquele local e naquele momento, surgirá uma obrigação tributária que terá um sujeito ativo e um passivo. Estes sujeitos ativo e passivo serão indicados no aspecto pessoal da norma. além do aspecto pessoal, nós temos também no aspecto consequente da norma o aspecto quantitativo. O aspecto quantitativo indica base de cálculo e alíquota. Base de cálculo e alíquota que são os elementos, são os fatores que nos determinarão o valor da dívida ser paga. Então, ocorrido o fato, irá surgir para uma pessoa sujeito ativo, o dever de cobrar de outra pessoa o sujeito passivo uma quantia em dinheiro. Quantia essa que é determinada pela base de cálculo e alíquota que fazem parte do critério quantitativo. Então, ter sido esse desenho da obrigação tributária e da sua norma jurídica tributária que é a da causa, vamos agora passar para a nossa segunda pergunta. A norma jurídica tributária é a hipótese de incidência tributária? Há doutrinadores, como por exemplo Geraldo Ataliba, que denominavam a norma jurídica tributária de hipótese de incidência tributária. No entanto, se nós atentarmos para a estrutura da norma jurídica denominada pelo professor Paulo de Barros Carvalho como regra matriz de incidência tributária, perceberemos que a hipótese de incidência é apenas o antecedente da regra matriz, ou seja, o antecedente da norma jurídica tributária estrito senso. Por quê? Porque o consequente da norma não descreve a hipótese de incidência, o consequente da norma prescreve um dever ou, se preferir, descreve a relação jurídica que nascerá se a situação descrita na hipótese de incidência ocorrer. Então, adotando a linha de pensamento que nós expusemos ainda há pouco, de que a norma jurídica tributária estrito senso, ou seja, a regra matriz de incidência tributária, na terminologia do professor Paulo de Barros Carvalho tem duas partes, o antecedente e o consequente, conclui-se que não posso chamar essa norma de modo geral, de modo completo, como sendo a hipótese de incidência. Hipótese de incidência é apenas a primeira parte da norma. Aliás, é interessante observar que na sua obra Hipótese de Incidência Tributária, o professor Geraldo Taliba mencionava que os cinco aspectos dela seriam justamente os anteriormente citados, material, temporal, espacial, pessoal e quantitativo. Na verdade, na hipótese de incidência propriamente dita, nós só encontramos os critérios, para usar a terminologia do professor Paulo de Barros Carvalho, que prefere a palavra critério a palavra aspectos. Só iremos encontrar os critérios material, temporal e espacial. O quantitativo e o pessoal nós não encontramos na hipótese de incidência, mas sim no consequente da norma. Muito bem. Vamos agora, então, aprofundar um pouquinho mais o estudo da norma jurídica tributária. Falamos que deve ser prevista em lei, como regra geral, e fizemos um esboço do desenho da norma tributária. É importante salientar quanto a base de cálculo e a alíquota que são integrantes do aspecto quantitativo ou critério quantitativo da norma jurídica, que a base de cálculo do tributo sempre deve vir prevista em lei. A base de cálculo necessariamente deve vir prevista em lei, porque isto está exigido no artigo 97 do Código Tributário Nacional. O artigo 97 do CTN e seu parágrafo primeiro confirma isso, que a base de cálculo do tributo deve vir necessariamente prevista em lei. Não há exceção a essa regra. Quanto à alíquota do tributo, no entanto, há uma exceção. Na verdade, não uma, mas quatro exceções. Como regra geral, a alíquota deverá ser prevista também na lei, na norma jurídica instituidora do tributo, que é uma norma jurídica legal, mas o artigo 150, parágrafo, 153, perdão, parágrafo primeiro do texto constitucional, diz que as alíquotas de quatro impostos federais poderá ser modificada para mais ou para menos pelo poder executivo. Então, neste caso, nós teremos o poder executivo alterando as alíquotas de quatro impostos, imposto de importação, imposto de exportação, o IPI e também o IOF. Nesses quatro casos, o presidente por decreto ou os ministros através de portarias poderão modificar as alíquotas. Então, nesses casos, nós teremos atos de natureza infralegal dispondo sobre alíquotas. um outro aspecto que eu acho interessante falar e que seja abordado aqui são os limites que são impostos aos entes para fixação de alíquotas. Em regra, o ente possui liberdade para definir a alíquota de cada atributo de sua competência. No entanto, há situações em que este poder de estabelecer alíquotas está sujeito a limites ora constitucionais, ora infraconstitucionais. Exemplo de um limite constitucional à fixação de alíquotas é aquele que diz que o IOF sobre ouro não poderá ter alíquota inferior a 1%. Então, neste caso, a União, ao desenhar a regra matriz, a norma jurídica tributária deste imposto, o IOF, em relação ao ouro, não terá liberdade de estabelecer alíquota em patamar inferior a 1%. Outro exemplo de um limite constitucional é aquele em relação ao ICMS, previsto no artigo 155, parágrafo 2º, que diz que a alíquota do ICMS nas operações internas não poderá ser inferior às estabelecidas nas operações interestaduais pelo Senado Federal, a não ser que haja um convênio celebrado entre os Estados, permitindo que esta alíquota fique em patamar inferior à alíquota interestadual. A finalidade dessa norma é evitar a tão falada guerra fiscal. Além dos limites constitucionais, há alguns limites infraconstitucionais. Por exemplo, o texto constitucional fala que caberá ao Senado Federal, via resolução, portanto, via norma infraconstitucional, definir alíquotas mínimas e máximas para o ICMS nas operações internas. Ou seja, o Estado, ao estabelecer a regra matriz de incidência do ICMS, terá que, no que tange alíquota, obedecer aos patamares máximos e mínimos que venham a ser estabelecidos por resolução do Senado Federal. Da mesma forma, quanto ao IPVA, que, segundo o texto constitucional, deverá ter suas alíquotas mínimas fixadas por resolução do Senado. Da mesma forma, as alíquotas máximas do ITCMD, Imposto Causa Mortes e Doação. E, também, no que tange ao ISS, que deverá ter suas alíquotas mínimas e máximas fixadas por resolução do Senado Federal, por força do artigo 156, parágrafo terceiro do texto constitucional. Então, traçado esse panorama geral da norma jurídica tributária, que é a causa imediata ou remota da obrigação tributária, falemos um pouco agora sobre o fato gerador, que é a causa imediata da obrigação tributária. O que vem a ser fato gerador? O Código Tributário Nacional define essa figura nos artigos 114 e 115. a rigor não seriam necessários dois artigos para definir uma única coisa, o fato gerador. No entanto, o CTN preferiu definir separadamente o fato gerador da obrigação principal no artigo 114 e o fato gerador da obrigação assessora no artigo 115. O artigo 114 nos diz que o fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como necessária e suficiente a sua ocorrência, ou seja, a ocorrência da obrigação tributária. O que o CTN pretende ao qualificar o fato gerador da obrigação principal como situação necessária e suficiente? A palavra necessária significa que o fato gerador é uma condição essencial, é uma condição indispensável, ou seja, sem o fato gerador, a rigor não nasce obrigação tributária. Dito de outro modo, não há obrigação tributária sem que haja um fato gerador por ele ser qualificado pelo CTN como condição necessária ao nascimento da obrigação tributária. Já a palavra suficiente significa que o fato gerador basta em si mesmo para fazer nascer a obrigação tributária. Ele é bastante, não necessita de outros elementos, outros aspectos, a não ser ele próprio. Então, se alguém pratica um fato gerador de um tributo, a consequência inexorável é haverá o surgimento da obrigação tributária, pois o fato gerador é suficiente para que isto ocorra. Ele é bastante, ele é suficiente e nada mais é necessário além dele próprio. O artigo 115, do Código Tributário Nacional, por sua vez, define o que é fato gerador da obrigação acessória. De acordo com esse dispositivo, o fato gerador da obrigação acessória é a situação definida na legislação tributária e que impõe prática ou abstenção de fato que não configure obrigação principal. Na verdade, essa definição que o CTN fornece, ela diz o óbvio, o fato gerador da obrigação acessória é um acontecimento que gera para o destinatário da norma o dever de praticar um ato se a obrigação for de fazer ou abstenção de fato se a obrigação acessória for de não fazer. notem que apesar dessa definição do artigo 115 a definição do artigo 114 cairia muito bem também para a obrigação acessória afinal de contas fato gerador da obrigação acessória não deixa de ser um acontecimento necessário e suficiente a ocorrência da obrigação ainda que acessória a diferença básica entre o fato gerador da obrigação principal e o fato gerador da obrigação acessória está em que o fato gerador da obrigação principal é definido em lei de acordo com o artigo 114 e o da acessória definido na legislação tributária por força do artigo 115 falar de fato gerador nos impõe falar de uma figura prevista no texto constitucional no artigo 150 parágrafo 7 parágrafo esse que foi introduzido no texto constitucional pela emenda número 3 de 1993 estou me referindo a uma figura chamada fato gerador presumido antes de falar um pouco sobre esta figura é necessário explicar a razão que levou ao surgimento desta norma do parágrafo 7 do artigo 150 mesmo antes de 93 quando foi aprovada a emenda número 3 o fisco em algumas situações já vinha cobrando certas obrigações tributárias sem que tivesse ocorrido previamente o fato gerador das mesmas o que gerava controvérsias inclusive na esfera judicial posto que muitos contribuintes alegavam que tal prática afrontaria a definição do artigo 114 do ctn que como dito qualifica o fato gerador como sendo necessário ao nascimento da obrigação ora se o fato gerador é necessário ao nascimento da obrigação como seria possível o fisco cobrar o tributo antes deste fato e foi para tentar constitucionalizar essa prática que foi aprovada a emenda número 3 de 93 introduzindo o parágrafo 7º no artigo 150 do texto constitucional o qual tem a seguinte redação a lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente notem a redação diz que a lei pode atribuir a alguém o dever de pagar um tributo imposto ou contribuição por um fato gerador que deva ocorrer então baseado nessa suposição a fazenda tem um respaldo constitucional de cobrar o tributo antes do fato gerador esta prática vem qualificando uma figura chamada fato gerador presumido essa nomenclatura ela é muito criticada posto que a palavra fato e a palavra presumido são a primeira vista inconciliáveis porque fato é algo concreto e presumido é algo hipotético que pode ou não vir a se concretizar como pode-se falar então em fato gerador presumido bem apesar dessa crítica a terminologia foi esta terminologia adotada pelo texto constitucional essa nomenclatura foi empregada expressamente pelo parágrafo sétimo do artigo cento e cinquenta então deixando a crítica de lado devemos adotar essa expressão e o que acontece se não ocorrer o fato gerador presumido bem neste caso o parágrafo sétimo do artigo cento e cinquenta na sua parte final diz que não ocorrido o fato gerador presumido deverá ser assegurada ao contribuinte que tiver pago antecipadamente o tributo o direito preferencial a restituição da quantia paga ou seja não se concretizando aquela presunção não se confirmando aquela expectativa do fato gerador presumido tendo havido pagamento antecipado do tributo deverá o valor recolhido ser devolvido a quem de direito lembrando que se for um imposto indireto daqueles que comportem pela sua natureza transferência do encargo financeiro essa devolução deverá ser feita a quem provar haver assumido o encargo nos termos do artigo 166 do código tributário nacional então vamos agora a nossa terceira pergunta o fato gerador presumido o fato presumido como expus é aquela situação que não encontrava previsão no ctn mas encontra previsão no texto constitucional que permite a fazenda em certas situações definidas em lei apenas em lei não em ato infralegal cobrar o tributo antes do fato gerador e essa figura é constitucional não só porque está no texto constitucional mas porque o supremo tribunal federal já teve oportunidade de em algumas ações reconhecer expressamente a constitucionalidade dessa figura aliás o STF não apenas reconheceu a constitucionalidade dessa figura como também reconheceu como sendo constitucional a fixação de uma base de cálculo presumida e também declarou constitucional a devolução do tributo pago antecipadamente então essa é a resposta desse questionamento é sim constitucional a figura do fato gerador presumido muito bem na aula de hoje nós podemos analisar de forma detalhada a obrigação tributária quanto a sua causa sua causa mediata que é a norma jurídica fizemos o esboço da estrutura da norma o seu antecedente o seu consequente os seus critérios material espacial temporal pessoal e quantitativo falamos um pouco da base de cálculo e da alíquota e também analisamos o fato gerador da obrigação tributária principal e acessória e também tecemos considerações sobre o fato gerador presumido então na aula de hoje foi essa a nossa abordagem nós convidamos então os senhores para a nossa próxima aula e até lá tem dúvidas sobre o assunto mande um e-mail saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet www.tvjustiça.jus.br e você também pode estudar